Chá de manjericão. Para que serve? Benefícios. Como fazer? Propriedades do chá de manjericão. O chá de manjericão tem óleos essenciais, como sineol, estragol e eugenol. Também contém taninos, flavonoides e antioxidantes. Além disso, esta erva tem excelentes propriedades curativas que promovem a saúde das pessoas, tais como antiespasmódico, antibacteriano, sedativo, anticoagulante, anti-inflamatório, afrodisíaco. Para que serve chá de manjericão? Serve para melhorar a memória, ajudar a controlar os nervos, combater a gripe, aumentar a função renal, aliviar a dor de cabeça, fortalecer o sistema imunológico e ajudar a melhorar a digestão e pele. Além desses benefícios, ajuda a tratar os tipos de condições. Confira abaixo detalhadamente para que serve o chá de manjericão. Benefícios do chá de manjericão. Devido a todas as propriedades curativas do manjericão, grandes benefícios podem ser obtidos preparando no chá, entre os quais destacam-se. 1. Melhora a memória. Ao tomar o chá de manjericão diariamente, você pode obter uma melhor oxigenação cerebral, uma vez que suas propriedades ajudam a melhorar a circulação sanguínea, ajudando os neurônios a trabalhar melhor e, portanto, você obtém uma memória mais saudável. Além disso, por causa dos benefícios mencionados acima, este chá é recomendado para pessoas que sofrem de Alzheimer. 2. Ajuda a controlar nervos. O chá de manjericão tem sedativos naturais, por isso é ideal para tomar durante situações de estresse, nervos, ansiedade ou insônia. Vale ressaltar que seus efeitos só podem ser percebidos, se a quantidade de estresse não for tão alta, já que seus efeitos sedativos são muito baixos. Veja no vídeo abaixo e confira outros os benefícios do manjericão. Como incluir o manjericão em sua dieta diária. O manjericão pode ser adicionado nas saladas ou qualquer outro tipo de prato que você queira, durante sua dieta, como tempero ou como verdura principal. Receitas do chá de manjericão. Receita de chá de manjericão. Ingredientes. 10 folhas de manjericão fresco. 1 litro de água. Modo de preparo. Leve as folhas para ferver numa panela com água. Desligue o fogo. Deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida. Pode adoçar com mel se quiser. Receita de chá de manjericão com gengibre. Ingredientes. 1 colher de sopa de manjericão. 1 litro de água. Lascas de gengibre. Modo de preparo. Basta levar todos os ingredientes para ferver com a água. Assim que ferver, desligue. Deixe tampado por 10 minutos e sirva coado. Receita de chá de manjericão com hortelã. Ingredientes. 10 gramas de chá verde. 1 litro de água mineral. Tiras da casca de um laranja. Tiras da casca de um limão. 4 ramos de hortelã. 4 ramos de manjericão. Modo de preparo. Primeiro leve a água para ferver numa panela. Depois adicione o chá e cascas de laranja e limão. Na hora de servir junto tiotelã, manjericão e a doce com mel se necessário. Onde encontrar o manjericão? O manjericão pode ser comprado em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e em algumas feiras livres e mercados. Refeitos colaterais. Refeitos colaterais. Logicamente, o consumo do manjericão é seguro, mas é necessário moderar seu consumo e não exceder na dose. Além disso, você deve levar em consideração algumas contraindicações em certos estados ou se sofrer de uma doença específica. Além disso, se você estiver grávida ou amamentando. Tem síndrome do intestino irritável. Além disso, se você tem problemas no fígado ou nos rins. Você teve recentemente uma condição do estômago, como gastrite ou uma úlcera gastrointestinal. Além disso, crianças e idosos devem moderar seu consumo.